Fala galera, PG aqui pra vocês. Gente do céu, tá uma correria maluca, maluca, maluca. Muita gente, os quatro produtos que a gente lançou na internet aí, tá tendo uma procura assim devastadora. Isso realmente me deixa com muito, mas muito, muito, muito orgulho. Muita gente já baixou o ebook gratuitamente, conteúdo maravilhoso, tenho tido um feedback sensacional do produto. Muita gente, mas muita gente já se inscreveu aí pra participar do primeiro workshop de pesca de robalo com liscas artificiais, que vai acontecer esse mês ainda. Se você não se inscreveu, se inscreva. E muita gente aí já fazendo aí as suas inscrições pra participar da segunda turma, a formação da segunda turma aí pros cursos de pesca. Tanto o treinamento relâmpago, quanto o curso completo. As inscrições se encerram no dia 24 desse mês, agora é 24 de outubro de 2018. É o ano que nós estamos, 2018. E no meio dessa correria maluca, doida, eu já tenho recebido inclusive testemunhos da galera que já participou da primeira turma. Tanto do treinamento relâmpago, quanto do curso completo. Aos poucos eu vou colocando aqui pra vocês, porque na correria não tá dando tempo de fazer os vídeos, não tá dando tempo de subir os vídeos. Me deixa até cansado. Mas olha, eu agradeço muito, de coração a todo mundo. Vou compartilhar com vocês o testemunho aí do Fernando Guilherme. Eu achei muito legal, porque ele mandou um testemunho pra gente logo com uma semana de participação do treinamento relâmpago. E agora que ele já refez e fez e refez e fez muitas e muitas vezes as aulas, ele mandou um novo testemunho. Então eu vou colocar na íntegra, sem corte, sem nada. O primeiro testemunho, o segundo, rapidinho. Acho que vale a pena vocês darem uma olhada. O feedback tá sendo sensacional. Bora lá ver. Eu gostaria de fazer um depoimento bem interessante pelo amigo pescador, quem tem interesse em fazer o curso de roubado com a Patrícia. Eu fiz um curso, eu primeiro baixei o PDF, né, do PG, ou Patrícia. Eu chamo-me Patrícia e baixou o PDF, achei interessante no PDF. Bastante informação pra pesca do roubado, bastante dica interessante. Aí é onde eu me interessei em comprar o curso relâmpago de roubado, né. Comprei, que custa 150 reais, com 90% de desconto veio pra 15 reais. Aí eu comprei, né, realmente é muito barato, não tem como não comprar. Comprei o curso e tem 5 módulos, né, 5 vídeo-aulas separados, né. Primeiro, segundo, terceiro e quarta e a quinta aula, né. Passo a passo, pode perder algum detalhe, pode voltar, faz a hora que tu quiser, o tempo que tu puder. Então, eu já fiz, vai me interessei onde eu comprei essa vídeo-aula, eu já fiz as 5, vou rever todas elas novamente, né. Quero saber pra memorizar, porque é interessante, né, memorizar as informações. E eu, porque no momento eu não tenho condições, mas senão eu ia comprar o curso completo de roubado. Deve ser melhor ainda, né, porque com o curso relâmpago, com 5 aulas, já bastante macetezinho, bastante dica, bem interessante. Imagina, então, o curso completo, né, que se não me engano vai ter 12 vídeo-aulas, 12 ou 15, mas peço que é 12. Mas, enfim, essas informações o Patrício passa pros amigos pescadores. Eu achei interessante assim, então foi o PDF e essa vídeo-aula, né, rápido. E agora eu, se eu tivesse condições, eu faria. Então, o amigo que tá em dúvida, se quer fazer, tem condições pra fazer o curso completo, faz. Eu não tenho como fazer, mas faz que vale a pena. Se os, 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 as 5 vídeo-aulas ali, que eu fiz, já valeu a pena, né. Então, o curso completo, que tem muito mais, muito mais detalhes, vai compensar com certeza. Então, essa é a dica que eu gostaria de deixar aí pros pescadores, que às vezes ficam em dúvida, ah, faço, não faço. Vale a pena, se pode fazer, pode fazer, faz, faz que vale a pena, muito a pena. Fica a dica aí pros amigos pescadores, certo? Valeu, um abraço a todos, até nós. Então, amigos pescadores, eu gostaria de deixar uma dica aí pra quem quer fazer o curso de pesca, de robalo, o curso relâmpago ou o curso completo, no caso eu tenho o curso relâmpago, eu adquiri, né, no ensino, com o PG, né. Eu achei interessante, lá tu tem o, a plataforma, né, tu, você faz a aula particular, no seu tempo, na sua hora, conforme você precisa, né, fazer. Uma coisa que eu achei muito interessante, assim, também, se tu precisar, se você tá fazendo o curso, tem dúvida a respeito do curso, de alguma pergunta, tem o espaço reservado pra você perguntar pra eles, no caso pro Patrício, né, o PG, o Patrício, a respeito do curso que tá fazendo, que são cinco, cinco aulas, né, no curso completo, no curso, no caso, relâmpago, né, são cinco aulas, falando do curso relâmpago, que é o qual eu adquiri, lá tem cinco aulas. Caso uma aula, vão supor aula dois, tu tem uma dúvida a respeito da aula, tem o espaço reservado pra você fazer a pergunta, eles vão responder direitinho. No meu caso, eu não tive dúvida nenhuma, porque o curso é tão explicado, tão direto, que não gerou nenhuma dúvida pra mim. Mas caso você gere alguma dúvida, você pode, então, lá, perguntar pra ele. Aí tem sua senha, seu login, você pode assistir a hora que você precisar, né, na hora que você tem o tempo, né, a noite, a hora que você tem o serviço, o trabalho, você entra lá com o seu login, com a sua senha, e digita lá, você fica lá fazendo a aula. Pode repetir duas, três vezes, no caso, repetir duas, três vezes, como eu disse, não gerou nenhuma dúvida, porque é tão bem explicado que não gera dúvida nenhuma, né. Então, eu fui lá, eu já vi duas, três vezes a aula, e eu achei interessante isso, que dá pra te voltar à aula, ah, não, peguei esse ponto direito, volta à aula, faz de novo, repete, viu as cinco aulas, volta a fazer a primeira de novo, pra ficar bem em mente, né. Pesca do robalo, ela é milindrosa, então o cara tem que ter algum pacetezinho que tu aprende ali na aula, então é bem interessante. Então, essa é a dica pra vocês verem. Valeu, falou, até mais. Legal, né? Me deixa muito feliz. Só pra explicar direitinho, treinamento relâmpago é módulo único, um módulo só, cinco videoaulas bem extensas, bem compactadas, com muito conteúdo. Curso completo são 12 módulos, ao total 74 aulas, é de A, Z, do começo ao final, você se inscreve, faz o curso completão, você sai realmente com tudo, tudo o que você precisa pra saber referente a pescaria de robalo, inclusive todos os meus maiores segredos estão lá. Então, galera, se você não baixou o seu e-book, totalmente gratuito e online, aqui embaixo do vídeo eu vou deixar a descrição, e nos cards eu também vou deixar aí o link pra você clicar e ir lá baixar gratuitamente. Se você não se inscreveu ainda pra participar do workshop online e totalmente gratuito também, que vai acontecer no dia 15, 16 e 17 deste mês agora, de outubro, referente a pesca de robalos com iscas artificiais, vou deixar aqui na descrição também o link pra você ir lá conhecer, se você quiser se inscreva, lembrando que as vagas são limitadas por hora de chegada. A inscrição se encerra aí dia 14, se inscreva, não perca tempo não. E vou te deixar também os dois links, tanto do treinamento quanto do curso completo, que tenho certeza que vale a pena você dar um pulinho lá pra conhecer as vagas se encerram, quer dizer, as vagas se encerram, não. A época de formação de turma se encerra dia 24 desse mês, 24 do 10 de 2018, outubro. Depois disso, aí os descontos acabam. Hoje o treinamento está saindo a 15 reais, 90% de desconto, preço original é 150. O curso completo de 600 está saindo por 350, 50% de desconto. Passou dessa data, encerra, formou a turma, nós vamos trabalhar o pessoal dentro do curso, os cursos são online e você faz, se você tiver um PC ou um tablet ou um celular que tenha acesso à internet, você faz na tua casa, com o teu horário, pode assistir quantas vezes você quiser voltar, ver. Você tem um login, uma senha, você entra lá, a sala de aula é só sua, você entra, tem um lugar pra você tirar todas as suas dúvidas, tem toda a sequência aí, as módulos e tudo mais, tanto o treinamento relâmpago quanto o curso completo, ele é feito e baseado dessa forma. Então, você está lá na Bahia, você está lá no ar, você está longe, não importa, você tem condição de fazer o teu curso, tanto o treinamento quanto o curso completo da sua casa, basta você ter um equipamento com acesso à internet. Valeu? Clica aí nos links, conheça os produtos, está sendo um sucesso, esse projeto totalmente inovador no ramo da pesca brasileira. Valeu, pessoal, um abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho